Voltamos então para a mesa e agora nós continuamos aqui com a nossa mesa repleta de pessoas queridas e especialmente agora com a Rose da Asbem e também com o Vitor que tem 17 anos e participa do projeto Asbem. Rose, como é que é o trabalho da Fundação Asbem? Como é que vocês fazem? O que vocês têm feito para prospectar o jovem para o mercado de trabalho profissional? E como é que funciona esse projeto? Então, primeiramente, um agradecimento de estarmos aqui novamente. Obrigada a nós, é um prazer. Asbem especificamente trabalha com o programa Jovem Aprendiz, esse é o nosso carro-chefe. Hoje nós temos uma média de 120 jovens lá em cursos de qualificação profissional. 120. 120, é. E estamos agora no início de junho, iniciando com mais duas turmas com um número de 60 jovens. Todos os jovens contratados por empresas que nos ajudam no programa Jovem Aprendiz. Para nós, é um trabalho bem bacana. A gente sabe que ao longo desses 40 anos a gente faz muita diferença na vida desses jovens. O trabalho, assim, é bem gratificante para nós, para todos os profissionais que trabalham lá. E a gente acredita dentro das pesquisas que a gente faz para os nossos jovens também, né? O trabalho que as BEM faz com eles é bem importante. E os resultados, assim, como é que você pode falar para a gente, assim, qual a meta de vocês e qual o resultado final? A nossa meta, na verdade, é inserir eles no mercado de trabalho, né? Segundo as nossas pesquisas, entre 60% e 70% dos nossos jovens consegue estar inseridos no mercado de trabalho. Que legal. Através das BEM, a gente mesmo, às vezes, faz contato com as próprias empresas. Muitas empresas acabam absorvendo esses jovens também. Então, é bem gratificante, assim, bem, né? E aquele que muitas vezes demora um pouquinho mais, ele retorna lá para nós e com certeza a gente fica sempre ajudando também, de alguma forma, esse jovem. Vou perguntar para o Vitor, então, como é que é, Vitor, para te participar? Você já está ingressado em alguma empresa profissional? Como é que está? Atualmente, eu estou trabalhando no jornal NH. Que legal, né, Vitor? E você é da área? É o que você prospecta para a sua vida ou é uma coisa momentânea por causa das BEM? Sim, eu quero continuar. Talvez eu possa voltar depois. Mas está acabando, nós estamos no intensivo agora. Daí está todos os dias nas BEM. Antes era só três dias nas BEM, não, dois dias nas BEM e três lá na empresa. Daí agora está no final de curso, é todos os dias. Todos os dias. E aí, você já recebeu um salariozinho, né? Como é que é que funciona esse recebimento de salário? Porque eu acho que é importante você já se sentir útil, já ter o seu valor, né? Mostrando o seu trabalho e podendo receber algo em troca, né? Sim, sim, é muito bom. O dinheiro não é muito, mas... Mas ajuda. É, mas ajuda. Você está se sentindo útil, você está estudando, aprendendo, crescendo profissionalmente, potencializando um futuro breve para você já numa empresa, né? Já se qualificando e recebendo algum salário por isso, né? É muito bacana. Parabéns, Vitor. Bom, eu também estou aqui com a Camila. Nós trocamos as Camilas agora, porque agora a gente convidou a Camila da JCI. E eu quero te perguntar, Camila, como é que você hoje está ingressada, né? Você fez o curso de oratória, você está fazendo ou como é que é? Não, eu fiz o curso de oratória, participei do concurso das municipais de 2014, 2015 e 2015, em 2016, fiquei em segundo lugar. É mesmo? Como é que é esse concurso, Camila? Ele sai de cada escola, dois integrantes, que vai para o municipal que acontece na Fê do Vale e de lá, antigamente, agora mudou, saía um que ia para a regional. E daí, um em que na cidade... Vai sendo finalistas até chegar no... E aí você ficou em segundo lugar? Ano passado, sim. Ano passado, sim. Que bacana. E como é que é a Camila, assim? Como é que é a Camila antes e a Camila depois da oratória? A Camila antes da oratória era muito tímida. A Camila antes da oratória não conseguia ter uma relação social, me epimia, não conseguia conversar com a pessoa, ter um diálogo. Hoje eu vejo o meu crescimento muito grande. Se não fosse a oratória, eu não estaria aqui. A oratória me trouxe oportunidades muito grandes. Eu pude participar de... Além da oratória, porque ela repercute. Sim. Então surgiram muitas oportunidades para mim através do concurso, depois que eu participei do concurso. Que bacana, porque isso também te dá uma autoestima maior, né? Eu acho que para o relacionamento, para a amizade, até como falou a Ellen, né? Melhora tudo, né? Relacionamento, contato. Acho que até com a família, talvez, melhora um pouco. Eu acho que em tudo, né? Até para uma ambição profissional também, né? Sim, e o conhecimento que a gente adquire através do concurso é sem limites. Tem temas do que... O primeiro foi um tema social sobre o que é corrupção. O segundo foi como combate a corrupção. E do ano passado é eu, prefeito. Tu tem que pesquisar, ir atrás, investigar sobre o que é cada coisa. E o conhecimento que tu adquire através disso é impressionante. Com certeza, ainda mais uma época de tanta ênfase na nossa corrupção, né? É muito bacana, porque a gente, sabendo um pouco mais como funciona toda essa raiz da corrupção, você também consegue ajudar de alguma forma a se sentir útil, né? E trazer a tua opinião, né? Isso. Não ficar desconhecedor de tudo que acontece. Isso, porque a maioria das pessoas, às vezes, ah, eu não gosto de política, não me meto, não me envolvo. Mas que importante a gente saber, para a gente saber que papel nós temos no meio disso, né? Para o cidadão, né? De contribuir, como que tu tá contribuindo. Que bacana. A Natália queria falar algo sobre a página de vocês, né? Sim, sim. Na internet. E também fique à vontade para comentar mais alguma coisa. Você tinha falado uma frase antes, Natália, que eu gostei muito, que é sobre a fé, né? Se você puder falar sobre essa frase que eu me apaixonei. Primeiro, deixa eu dizer, a Camila tava falando que eu tava inflando. Dá muito agulho, muito agulho. É verdade. É muito bacana saber que a gente faz parte da vida das pessoas. Porque através de um projeto que são... Infelizmente, nós dedicamos... Nós trabalhamos com voluntários, então nós não temos uma dedicação exclusiva. Nós dedicamos horas do nosso dia para esses projetos. E saber que algumas horas da nossa vida fazem a diferença na vida de outro ser humano não tem preço. É verdade. Não tem preço. Dá muito orgulho. Que bacana. Se eu pudesse divulgar a página no Facebook... Sim, pode deixar a página, né? É Oratória Escolas, JCINH. No Facebook mesmo. Quem puder entrar, quem puder acessar, até compartilhar como funciona o projeto, pra nós é muito importante. A gente achou você super fácil lá, né? Eu e a Simone pesquisamos lá, a gente foi bem fácil, que o pessoal em casa também vai achar. Ótimo. Como a Camila falou, o projeto foi se modificando no decorrer dos anos. Sim. De 2007 pra cá, na verdade, ele foi efetivamente implantado em 2008. E com o passar dos anos, algumas escolas entraram, saíram no projeto. A gente sabe que existem mudanças de diretoria, professores. Tem professores que já incentivam o projeto pra todas as turmas. Não só pros anos que participam efetivamente do concurso. Sim. E esse ano nós tivemos uma modificação. Nós teremos em setembro, provavelmente dia 16 de setembro, a nossa final, mas ainda não está confirmado. Sim. Era sempre em junho. Porque nós vamos preparar o aluno este ano para o próximo ano ir por um concurso externo. Que nós temos realmente a Municipal, agora que vai ter Novoemburgo, provavelmente dois irmãos e Morro Reiter. Que bacana. É legal que a gente estava até falando aqui sobre fazer algumas alianças, algumas parcerias do projeto CMEAR, das BEM, junto com a JCI, porque a oratória é importante para todos. A gente precisa crescer e convencer as pessoas do que a gente faz. Eu, particularmente, estou encantada com o projeto de vocês. Eu acho que a parceria vale, a gente precisa disso. Eu até queria perguntar para a Camila, tu hoje é uma voluntária, então, tu já está participando como voluntária no programa. Sim, eu fui convidada pela Dani e pela Esteva. Eu assisto as plenárias nas cilindas-feiras, que acontecem na JCI e participo de algumas coisas. Eu não posso ir muito além, porque eu ainda não sou maior de idade. Eu só posso participar. Ah, mas muito bacana. Parabéns, viu? Acho que encanta mesmo. Eu sei que lá nas BEM a gente fica muito feliz com os nossos jovens, né? E a gente consegue, durante os dez meses que eles ficam com a gente, ver o crescimento que eles têm nesse período, né? E quando eles vão embora, a gente sente até uma tristeza na hora que eles vão embora, né? Porque é uma família, a gente vira uma família, né? E eles também se vinculam muito a gente, né? Então, isso é assim, a gente tem que inflar mesmo, a gente tem que se sentir feliz, porque o que a gente faz é bom mesmo, né? E quando a gente ajuda o outro, então não existe coisa melhor, né? Não tem preço. É verdade. Eu queria finalizar a nossa entrevista perguntando para a Ellen e para o Vitor o que eles se imaginam. O Vitor já disse, né, Vitor, que você gostaria de continuar na carreira, não sei se como jornalista, qual é o teu trabalho hoje exatamente no NG? Eu edito vídeos para o site do jornal e saio também com os repórteres para fazer gravações e tal. Que bacana, né? E você pensa em continuar na televisão, no jornalismo, assim? Sim, eu gostaria muito de continuar. Que bacana, então que Deus te abençoe que você consiga. Obrigado. E a Ellen, então, o que você faz hoje exatamente? O que você espera para o futuro próximo? Hoje, no CBL, que é o centro de vivência, eu faço balé, jazz, teatro, clube do livro e trocando ideias. O incentivo à leitura é muito especial, né? Hoje, no clube do livro, a gente está trabalhando poesia, é uma coisa muito legal, porque a gente quer até fazer intercessões de poesia. É uma coisa que tu lê uma poesia e tu olha assim, ok, eu li, mas quando tu declama ela, quando tu aprende a entender ela, é uma coisa assim maravilhosa, tu sente aquilo, sabe? E como profissão, Ellen, o que é que tu imagina? Eu tenho já algumas ideias, assim, mas eu ainda estou um pouco indecisa. Eu já penso em algumas coisas que eu quero fazer, que eu gosto muito de botânica, eu acho incrível, designers, eu acho muito legal. E está super em alta, né? E gestões ambientais, eu também acho muito legal. Que bacana. A Karine, você quer finalizar rapidinho, no segundo dia? Eu gostaria de complementar também, que a gente tem o violão, o coral e o jazz, que eu acabei esquecendo de citar, porque são muitas oficinas e a gente acaba se passando um pouquinho. Mas como a Rose disse, né, sobre o Jovem Aprendiz também, eu gostaria de completar que sim, a gente cria um vínculo muito bom com esses jovens, né? E o papel das nossas instituições, dos nossos projetos na vida desses adolescentes fazem toda a diferença. Que bacana, né? Porque a gente estimula, tanto nas oficinas, né, Ellen, como no Vencer, de que eles possam ser protagonistas, né? Porque nós, hoje, sabemos da situação real do país, né? Então, eles podem fazer a diferença, levando em conta que o objetivo hoje, digamos assim, do programa é o futuro da nação, o jovem como futuro da nação, né? Então, é muito importante esse espaço que vocês estão abrindo para que eles possam falar, para que eles sejam ouvidos, né? E que eles possam serem elementos, assim, de mudança, né? Na sociedade onde a gente vive, né? É esse o nosso ponto de vista, é isso que nós queremos objetivar, né? É realmente mostrar o valor do jovem e não recriminar, né? Porque todos podem, acho que assim, são mentes frescas, né? São mentes criativas. Mas a gente precisa ajudá-los, né? A colocar esse potencial. Manu, querida, foi bacana o nosso programa hoje, né? Gostou de participar? Sim. Eu acho muito legal para que todo mundo procure também, porque todo mundo lá dentro tem um dom. E são essas pequenas barreiras, né? Que as BEM, ou a CMA, ou vocês todos, podem ajudar a quebrar essa pequena barreira, que é para a pessoa fluir e ter um futuro maravilhoso. Porque são pequenas coisas e tu vê, eu acho que parabéns, porque é muito legal. Que bacana. Então tá, é isso. Então nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Nós temos os nossos agradecimentos para fazer. Primeiro eu quero agradecer a mesa toda, né? O pessoal da CMA, o pessoal da ASBEM, o pessoal da JCI. Muito obrigada pelo tempo de vocês disponível com a gente hoje. Foi muito bacana, muito produtivo. Espero que para vocês também, né? Eu acho que é importante a gente divulgar o trabalho de todos, porque vocês estão fazendo a diferença na sociedade, na comunidade, enfim. Especialmente para o nosso jovem. Então eu quero agradecer. Não é cenário, tá? Nós podemos aproveitar agora. O papo tá bom, mas agora a gente vai comer um pouquinho. A Cucas e Delícias mandou esse café gostoso para a gente aproveitar agora a nossa tarde. Obrigada, um beijo, Noeli. A identidade que me veste hoje, um abraço para vocês. O restaurante Vencato, que é sempre o nosso parceiro aqui. Muito obrigada. Débora, um beijo aí no teu coração. Camille Calçados, obrigado. Camille mandou um monte de sapatinhos lindos para mim. Não tem como agradecer. Muito obrigada mesmo pelo amor, pelo carinho de vocês. Lá em Igrejinha, um abraço para a Igrejinha e para a Camille Calçados. A Kira Fistogato, um beijo para a minha esteticista. A Mica Arvalho, que cuida de mim, da make, do hair. E que mais? E as Bíblias personalizadas, que depois eu vou mostrar para vocês no final do programa. Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E a gente vai, então, aqui participar dessa mesa gostosa com a bênção de Deus sobre nós. Obrigada a todos. Pessoal, curtiram o nosso programa de hoje? Eu curti bastante conhecer as nossas instituições, que ajudam os nossos jovens. E falando em jovens, eu quero deixar uma palavra do Senhor, lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, que diz assim. Você, jovem, você sabe que nós também cansamos os nossos jovens, né? Diz assim. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Então, confie em Deus, porque Ele que vai te dar força. Ok? Até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos.